De volta com o Freud Explica. Hoje falando sobre arte inconsciente. Só ler uma coisa aqui pra você, gente. A Mariana de Curitiba disse, meu irmão esquizofrênico pinta para se desestressar. E com a arte-terapia consegue controlar melhor os surtos. Parabéns pelo programa. É isso mesmo que a gente comentou, né? Como a arte é importante também na cura e na melhora de pacientes. Até com o Van Gogh, sempre quando ele surtava, ele ia pintar. Ele pintava de maneira compulsiva. E aí você fala da catarse. Agora uma pergunta. Eu queria que você falasse, mostrasse suas obras daqui a pouquinho. Mas eu queria fazer uma pergunta que pra mim é muito importante dentro desse universo da gente, da pesquisa e do entendimento das culturas, né? E da própria psicologia humana, por que a arte é capaz de nos curar? Por que a arte cura ou ajuda no processo da cura? Pelo menos melhora, né? É. Por que a arte faz isso? Exatamente. Pelo fato da catarse artística que eu citei anteriormente, quer dizer, quando você está pintando, ou quando você está fazendo uma coisa que te dá prazer realmente, você se desliga do mundo. Você se desliga dos problemas. E é interessante também como você também acaba se soltando. Exorcizando os seus medos, os seus amores, eu acho que... Exatamente. A expressão artística, ela faz com que brote tudo que está dentro de si, até, por exemplo, os medos, as angústias e os sentimentos ruins, tudo acaba sendo posto pra fora. É, é um exorcismo mesmo, né? Eu vejo também que os elementos da arte, as cores das tintas, ou seja, artes manuais, como fazer escultura, todo tipo de arte, na verdade, ela pode estar associada também a estruturas arquetípicas do nosso eu mais profundo, né? Exatamente. E, obviamente, ele vai se manifestar ali, através da cultura de cada um, dentro de cada universo, mas esses elementos que estão aí dentro de nós, através do nosso inconsciente histórico, né? Nenhuma coisa local, uma coisa histórica, cósmica, universal, acabam-se porque a gente vê em todas as culturas antigas, nós vemos, muitas vezes, os mesmos elementos, os mesmos elementos, né? Seja em pintura peste, seja em pictografia, em petroglifos, em lugares diferentes, pode variar de acordo com as culturas, mas os elementos são sempre os mesmos. Então, eu vejo que existe um arquétipo universal, né? Existe uma fonte universal dentro de nós todos aqui, que acaba se manifestando e passa por esse filtro, esse processo, para que a gente consiga encontrar a volta ao equilíbrio. É, no caso, nesse caso que você está citando, existe até uma diferença entre arte e artesanato, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma cerâmica marajoara, ela é maravilhosa, quer dizer, os traços, é um elemento simbólico complexo, que, aliás, eu estava conversando isso com você, né, Maurício? Eu fiz uma pesquisa de antropologia, que cada traço, ele tem um significado simbólico para aquela cultura. Tá, olha que interessante. Isso acontece não só na cestaria, como nas pinturas corporais, dessas culturas que são ditas primitivas, mas que elas têm uma complexidade... Muito... Muito grande, né? A primitiva é a nossa forma de ver. Exatamente. A primitiva é a nossa forma de ver aquilo que é tão complexo. Exatamente. Que as pessoas, na verdade, não têm a compreensão dessas culturas, na verdade. Mas o que acontece é o seguinte, quando a pessoa que faz, por exemplo, uma cerâmica marajoara, que tem um acabamento artístico complexo, tem um elemento simbólico bem determinante, bem elaborado naquela cultura, mas o que acontece é o seguinte, a criança já nasce fazendo aquilo. Então ela já pega essa criação dos pais, dos filhos, que por sua vez herdaram aquilo dos seus ancestrais. Que bacana, né? E a gente pensa nisso porque existe até uma memória genética. Exatamente. Embutida nisso. E mal, falando em tribos indígenas e as pinturas... Eu estou voltando, voltei essa semana aqui das minhas incursões... Sim. ...pelo trabalho com os índios e estavam passando por um momento justamente de iniciação dos jovens, chamado Waiá, que faz parte de todo um período para preparar o jovem, furação de orelha e assim por diante. E tem as pinturas rituais que cada um deles faz. Tem tanto as crianças, quanto os padrinhos, quanto os clãs dentro daquele sistema lá. E basicamente, assim, os índios com os quais eu trabalho, os índios chavantes, eles têm duas cores, são as cores primordiais deles, que são o vermelho e o preto. O vermelho do Urucum, que representa o sol, que representa o dia, e o preto do carvão, que representa a noite. Dependendo do grupo de clã ali, vai usar ou só preto, ou só vermelho, ou as duas cores. E aí com os traços para cada tipo de função. Por exemplo, há uns padrinhos que usam o chocalho, que é um elemento sagrado. Tem duas traves, ou duas flechas, ou duas lanças nas costas, que representam que são os donos do chocalho. Em mim fizeram uma pintura característica também, que é um quadrado que sobe da cintura até o plexo e desce. Pintado todo de vermelho, isso com risco preto dentro, que representa para eles os mais velhos, os mais antigos, aqueles que têm o direito de estar em todos os lugares ali. Parece um pouco o suprematismo de Malenite. É. Mas todas essas marcas, essas pinturas específicas, pintar as canelas de preto, ou seja, há toda uma forma elaborada de significados, usando só vermelho e preto de formas inúmeras, variadas. Que fantástico, né? A gente vai mostrar os trabalhos, eu quero mostrar os seus trabalhos, mas, bom, acho que aqui já está respondido. O Júlio pergunta para o Rony como podemos fazer um paralelo entre arte, estética e política. É, o que acontece, por exemplo, pegando um pouco o gancho no que ele falou, a arte no século XX também, ela vai considerar a arte produzida nas mais diversas culturas ao redor do mundo. Sim. Que surge justamente com o nascimento da antropologia. Quer dizer, basta, por exemplo, ver que a obra de Picasso, quando o Picasso iniciou o cubismo com o Mademoiselle da Bignon, aquilo lá são máscaras africanas. Então, ele pegou um elemento de outra cultura e se apropriou para fazer a arte moderna. Então, isso tudo também está ligado com a política, porque naquela época, era a época que essas culturas estavam sendo descobertas e para elas serem dominadas também, que aí você tem o... entra na questão do neocolonialismo, você tem que ter um conhecimento de como essas culturas funcionam. embora o neocolonialismo, principalmente na África e na Ásia, ele teve, assim, elementos terríveis, assim, de submissão também. Mas o que acontece é que tudo está ligado também à globalização, porque a globalização, ela não é só comercial, ela é cultural também. Claro. Exatamente. que começa, que inclusive começa culturalmente, inclusive para inserir o sistema econômico através... Vamos pegar aí, toda a cultura dos eletrônicos, do celular e tudo mais e tal, da música, principalmente, falando de vários tipos de arte, mas começa com o sistema cultural para depois entrar num sistema político, pelo menos para ser inserido. É, lógico, e também tudo está ligado também a uma questão de dominação da cultura europeia, porque até então, até o século XX, o que você tem? Você ainda tem a influência greco-romana na produção artística e cultural, que passa a ceder lugar também a outras manifestações artísticas e culturais que começaram no fim do século XIX e início do século XX. A cultura, por exemplo, durante a Renascença, a cultura era moeda. A cultura era uma moeda. Os grandes senhores, os reis da Itália, por exemplo, financiavam os grandes... Quanto mais eles tivessem os grandes artistas ao seu lado, quanto mais eles tinham maior prestígio. Então, eles financiavam os grandes artistas. Não só eles, como também uma burguesia até financeira, já poderosa, que poderia se dar o luxo de ser o... de fazer o papel de mecenas, que é o caso dos Médici. Sim, exatamente. E que, na verdade, os Médici, os esportes, que eles, assim, começaram a financiar artistas. E quem eram eles? Os Médici eram os principais banqueiros da época, né? Os patrocinadores, né? E eles começaram a patrocinar os artistas. Não só eles, mas o clero também. Então, acaba tendo... E havia uma disputa entre a burguesia e o clero, justamente, por causa disso. O clero e a aristocracia, né? Que também direcionavam a arte para aquilo que eles queriam. E tudo era política. Exato. E tudo isso era uma política. Aqui o Lucas. É possível reconhecer traços de pessoas esquizofrênicas e bipolares na arte? Bom, eu acho que é possível reconhecer traços de uma loucura, né? De uma possível não-normalidade, falando, né, entre aspas, mas exatamente de uma esquizofrenia ou de uma bipolaridade, acredito que não. Não sei. Eu acho que... Não, o que acontece é o seguinte, a obra de arte, ela revela também a personalidade do artista. Ah, sim, muito. Sim. Mas você acha que muito específica, por exemplo, ele quer saber... Uma patologia pode ser revelada. Uma patologia, quer dizer, se a pessoa é esquizofrênica, bipolar ou depressiva, quer dizer, exatamente, né, se você consegue identificar numa obra de arte? Olha, precisa ser um especialista. Muito, né? Que deve ser uma loucura, né, para você dizer? Tanto porque havia esquizofrênios que faziam obras e pinturas melhores do que grandes artigos, pelo menos, né, a própria história do Museu do Inconsciente é isso, né? A gente vê muito isso e a gente fala assim, que obras-primas, né? E quando é falado que era feito por pessoas que tinham um problema, que eram esquizofrênicos e isso e aquilo, você não acredita. É, porque tem aquela questão neurológica do lado esquerdo do cérebro, do lado direito, quer dizer, a parte do cérebro que está ligada à criatividade também, que não tem relação com a parte do cérebro que, na verdade, está ligada à racionalidade. À racionalidade, exato. Quer dizer, são duas coisas distintas, né? E o Van Gogh, que a gente citou, na verdade, há muito tempo foi considerado esquizofrênico, mas agora já, há um diagnóstico de bipolaridade, né? Sim. Então, gente, só para a gente não passar o tempo, eu gostaria de mostrar os trabalhos do Rony. Aí a gente vai comentando enquanto passa. Vamos lá? Sim. Esse aí, o que é, Rony? Explica para a gente. Olha, sabe que é uma coisa assim que eu me baseia, assim, quer dizer, no universo cósmico, porque o fundo negro, que, na verdade, eu fiz com, pus alguns pontinhos brilhantes, na verdade, eu imaginei que são estrelas. Quer dizer, lógico que a obra abstrata, ela me permite múltiplas interpretações, mas eu, depois que eu terminei a obra, eu analisei dessa forma, porque também as próprias formas geométricas, elas não estão presentes só na natureza, também como no universo cósmico, também, né? As constelações, as galáxias. Então, é uma coisa, assim, que eu interpretei dessa forma. Bacana. Vamos ver o próximo. Aqui também. Aqui eu usei formas, assim, até, por exemplo, aqui tem uma questão antropológica do totem, né? Sim, sim. E o fundo roxo, também, eu sempre procuro relacionar as cores também com o universo cósmico, por exemplo, o roxo, o lilás, também são cores bem místicas, bem esotéricas. Bom, eu diria que Freud diria que está um pouco fálica essa nota. o que também é cósmico. Pode explicar, né? O que também é cósmico. O que também é cósmico? Também. Cósmico. Vamos ver a próxima. Olha que bonito. Muito bonito. Aí é uma questão também, quer dizer, eu trabalho também com formas soltas, mas também tem um significado, né? Quer dizer, aí a meia lua, o triângulo. Rony, essas obras estão expostas em algum lugar? Não, eu tenho, eu as tenho comigo, mas assim, por exemplo, eu vou fazer uma exposição em Barueri. Tá. Em Alphaville de Barueri. Aham, bacana. Num corredor, assim, que fica entre o centro empresarial e o centro comercial. Legal. Quando é que vai ser a exposição? É, vai ser na segunda quinzena de julho. Tá. Então, vamos lá. Olha que bacana. Eu dependo de espaços culturais, assim, não tem uma... Olha, aqui é... Sim, exato. essa a gente já comentou. Quanto tempo você leva para, por exemplo, fazer uma obra, assim, ou depende do jeito que você está no momento? Olha, depende do embalo. Eu tenho que ter um... Uma inspiração. Uma inspiração e eu tenho que ter tranquilidade, porque... Você faz uma... Eu tenho que estar numa... De uma vez só ou você faz em etapas? Não, o que acontece é o seguinte, eu tenho que estar, por exemplo, sossegado num espaço apropriado, sem barulho, sem gente falando, sem telefone. Pode ter uma música ambiente. A inspiração, ela tem que vir de maneira num ambiente apropriado. não dá, por exemplo, para você produzir uma obra de arte num ambiente barulhento, com gente falando. Você sai de vocês? É lógico, porque aí interfere. É a mesma coisa, a pessoa que está executando uma sinfonia com um monte de gente falando ou atendendo o telefone, não tem como. não tem. A catarse é impossível se eu chegar... Eu gostei, eu gostei dessa aí. É interessante essa. bem interessante. Parece uma coisa assim, até em 3D, né? É, exatamente. Dá uma impressão. Olha, que bacana. Esse trabalho, eu dei o nome de planta carnívorca, porque parece mesmo, né? Mais um... Mais um algo fálico. Exato. É, isso é um elemento que as pessoas, assim, falam bastante, assim, né? Olha, essa é... Me passa uma sensação... A gente falando, comentando um pouco aqui do... Né? De... De estados, de como a pessoa está, me passa um pouco a sensação de algo depressivo. Não sei por quê. É. É interessante, mas, por exemplo, tem o azul, né? Estou vendo um cavalinho. É, é engraçado, porque me vem sensação. Eu vejo um cavalinho com a cabeça baixa, assim. A sensação que a imagem me trouxe, assim. É interessante notar que a cor, por exemplo, ela tem um significado para cada cultura. Então, por exemplo, o azul pode ter sentido de liberdade ou de esperança, o fundo azul, né? Não, e é claro que para mim mexeu dessa forma, né? Lógico. Porque conforme eu vejo, é... Vamos lá. Mas talvez uma questão que se abre, né? É, exatamente. É, exatamente. Ah, esse é uma... Esse é uma... Esse é uma mandala. Esse é uma mandala, exatamente. Você... A gente teve um programa sobre mandala bem bacana também. Se notou bem, que essa é uma... Eu dei o nome de mandala rubra. Legal. Que legal. Bom, gente, a gente, infelizmente, vamos ver só uma última pergunta aqui para a gente encerrar. O Adriano, qual o limite entre arte e loucura? Olha, eu acho que isso depende de cada um. não tem como quantificar isso. É, é. Na verdade, ninguém é... O conceito de normalidade para mim não existe nos tempos atuais. Exatamente. Com o mundo estressado que nós vivemos. Quem é normal, né? Exatamente. Mas o que é ser normal? O que é? E qual o padrão de normalidade que existe hoje em dia também? Exatamente. Como você pode quantificar isso? Rônia, você gostaria de falar alguma coisa para terminar, deixar alguma mensagem? Não, eu gostaria de dizer quem se interessar pelo meu trabalho, eu também dou aulas, assim eu posso deixar o meu e-mail, né? Ele está passando o seu e-mail, então qualquer coisa entre em contato, tá? Com o Rônia. E muito obrigada, viu? Pela presença, adorei. Imagina, eu que gostei de participar. Muito legal. Val, valeu. Como sempre, obrigado. Gente, a semana que vem a gente vai falar sobre os acumuladores, na verdade, chama Síndrome de Diógenes, né? Que foi um filósofo e é mais conhecido como acumuladores, tá? Aquelas pessoas que vão acumulando coisas em casa e isso tem um... pode realmente levar consequências seríssimas, tá? Então, até sexta-feira. Beijo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto